ah meu deus tem que manobrar o carro sem o banco não tem noção de dificuldade que é isso aqui esse vidro está calor demais tem que se apoiar aqui é igual os flintons aqui agora vai agora vai salve rapaziada beleza bruno bar aqui começando mais um vídeo para o canal é pessoal vocês estão vendo que o 350z está ali atrás ele não está plotado ainda mas a gente vai começar agora o processo de plotagem o que a gente vai fazer pessoal a gente vai começar a desmontar o carro tirar todas as partes onde o vinil vai ser aplicado por exemplo na porta a gente precisa tirar o friso e tal então a gente vai fazer esse processo agora para já preparar o carro para ser plotado porque ele vai ser plotado eu sei que vocês já estão de mal comigo que o carro está demorando para plotar mas galera vocês acham que eu também queria que demorasse tanto podia estar gravando um monte de vídeo aí com o 350z mas não ele está encostado várias coisas aconteceram a gente infelizmente acabou demorando mas isso já é passado que agora finalmente então pessoal a gente vai plotar no vídeo de hoje a gente vai fazer essa preparação e no próximo vídeo que eu fizer com o 350z já vai ser com ele iniciando a plotagem aplicando vinil e assim quando estiver pronto eu vou fazer um vídeo top mostrando o carro vai ser demais galera aproveita então para deixar o joinha no vídeo e se inscrever se vocês não são inscritos no canal beleza uma outra coisa que a gente precisa fazer ainda pessoal também aqui tem vários resquícios da plotagem antiga né a gente precisa eliminar tudo isso e também tem vários resquícios de cola aqui no carro que a gente precisa remover tudo então em primeiro lugar a gente vai começar a desmontar o carro começar a tirar todas as partes e depois a gente vai limpar ele deixar ele limpinho e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tirando aqui os resquícios da plotagem antiga, isso ficou porque tinha um acabamento ainda que eu tirei agora, então quando a gente removeu a gente não tinha tirado tudo e ficou. Agora a gente está tirando os detalhes. Bem, já tiramos todas as peças que precisavam ser tiradas do carro e agora a gente vai tirar essas colas aqui ó, vou usar thinner e sopa. Se a gente deixar essa cola quando for plotar por cima vai ficar todas essas marcas, então a gente precisa tirar tudo e deixar a lata do carro sem nada. Estamos quase acabando aqui, falta só essa parte que ficou adesivo ainda. E haja saco para tirar esse negócio, tem que ser na unha mesmo. Olha a minha mão como está, toda cortada, quase perdi a unha aqui. Aí vocês sabem porque que eu jogo mal o jogo né? Mão toda ferrada aqui. É isso então, trabalho finalizado no 350Z. Tiramos todas as partes aí que precisa para ser plotada, também tiramos a cola, tiramos o vinil que sobrou e agora está prontinho. só plotar. Só plotar. É, só, né? Quase nada. E agora vamos ao que interessa né? Vamos fazer um negocinho legal no 370Z. Vamos colocar película camaleão no farol. Não sei se vai ficar legal ou não. Vamos ver o resultado né? Essa aqui é a película estilo camaleão que o pessoal lá da Dubstorm me mandou. E eu acho que vai ficar bem legal. Na verdade eu queria botar essa película aqui no GTR do Igor. Eu ia fazer uma trollagem com ele, mas ele é meio brabo e tem muito ciúme desse carro. Então eu acho que ele ia ficar realmente bravo comigo e não ia aceitar muito bem a brincadeira. Então acabou que eu mudei de ideia, então a gente vai botar no 370Z. Ô Igor, vamos plotar lá no GTR? Não. Não? Só para ver como é que fica. Ah, deixa. Não tem graça no 370, legal no GTR, poxa. Sinceramente não sei se vai ficar tão legal no 370, porque ele está todo original né? No GTR ele está mexido, modificado, eu acho que ia ficar bem bacana. Não é pena ele não querer. Mas deixa, vamos fazer no 370Z mesmo? Vamos ver como é que vai ficar essa película camaleão aqui, que já vi muitas fotos. E na verdade eu não sei nem como aplica esse negócio. Eu vou dar uma olhadinha, porque o pessoal lá do Dubstore eles fizeram um vídeo explicando como aplicar. Então eu vou dar uma olhada no vídeo agora, para aprender como é que vai ficar esse negócio. É, o negócio não é tão fácil quanto eu pensava. É meio dificinho. Vamos ver se eu vou dar conta né? Eu gosto de me meter para fazer as coisas por conta própria, mas muitas vezes eu acabo arregando, porque às vezes precisa técnica e tal. Mas acho que eu vou dar conta desse aqui, acho que não vai ser tão difícil assim. A primeira coisa a fazer é lavar a mão né? Essa está meio suja. Primeiro vamos limpar o farol né? Está bem sujo. A gente tem que limpar ele aqui, deixar ele bem bonitinho, para a película ficar bem aplicada. Então vamos lá galera, se vocês quiserem aprender como fazer a aplicação, olha lá no site que o pessoal da Dubstore fez, porque eu não sou referência né? Eu estou aprendendo agora, então olha lá porque os caras tem as manhas, vai ser bem melhor né? Então esse aqui é a película, eu dei com uma fita lá para facilitar, vou tirar o plástico e com uma espatulazinha de silicone aqui, vou começar a aplicar. Fizemos aqui galera o primeiro farol, parece o óculos Juliette, ficou legal, agora a gente vai para o segundo farol. O primeiro deu bastante trabalho, porque foi a primeira vez que eu fiz, eu fiz umas coisas erradas aqui, mas o segundo eu já peguei a mãe e vai ficar melhor. Dois mil anos depois. Rapaziada, larguei mão aqui, chamei o Thiago, para me dar uma ajudinha aqui. O bicho manja, o que eu demorei 5 horas para fazer, ele está fazendo em 10 minutos. Vou deixar o contato do Thiago aqui na descrição do vídeo, se vocês quiserem fazer plotagem, o cara manda demais. Aí ó, não dei jeito, o cara falou ai meu, o outro lado ficou mais ou menos assim, mas esse aqui ficou bom, me ajudou ali. Finalmente depois de ter ficado até tarde ontem, a gente finalizou o farol do 370Z. Deu um pouco mais de trabalho do que eu imaginei, porque o formato dele é um pouco estranho, ele tem um formato de bumerangue, mas além disso ele tem uma bolha no meio do farol e acabou dificultando mais ainda o trabalho. Felizmente o Thiagão ai tem toda habilidade e tal, fez o servicinho, ele me ajudou, quebrou um galho. Se vocês quiserem fazer no carro de vocês pessoal, até dá para fazer. No caso aqui, o do farol 370Z é um pouco difícil, mas se vocês quiserem fazer no carro de vocês, eu vou estar deixando o link para vocês comprarem essa máscara lá na Dubstore. E com um pouquinho de paciência, com soprador térmico, com uma espátula ali, vocês até conseguem fazer dependendo do carro. Com um farol mais liso e tal, é mais tranquilo. Se vocês não quiserem se incomodar, leva num profissional ai que o cara vai estar fazendo, vai estar cobrando obviamente né. Então pessoal, vou mostrar para vocês agora, como é que ficou o resultado. Não sei se vocês vão achar estranho ou horrível. Alguma dessas opções vai ser. Ah, eu não tenho muita opinião formada, que eu uso da Zoeiro né. Mas ficou bem estilo óculos Juliette sabe, aqueles óculos assim. Ficou bem engraçado, desliga ai no resultado. Pois é né galera, ficou bem estranho mesmo né. Então, eu vou pedir opinião de algumas pessoas aqui, para ver o que eles acharam do resultado ai também. Onde é que chegou óculos novo? Vai combinar cara? Ficou bacana né? Não, ficou show. Ficou legal. Que mentira. Pra ajudar você cara. Top sim. Apareceram uma mosca varejeira. Só foto mostrou esse andar de Juliette. Não, já comprei. Já comprei. Mas não gostou então pô? Gostou uma varejeira. Não gostou cara? Gostou uma varejeira. Ficou legal mano, ninguém gostou. O que tu achou? Fala ai que eu quero mais sincero. Não quer dar opinião. Nada pra comentar né. E aí rapaziada, pelo visto a galera não curtiu muito ai o resultado. Queria ver a opinião de vocês, o que vocês acharam então. Deixem nos comentários. Eu ainda vou fazer o GTR do Igor, ele vai se ferrar comigo. Mas é isso galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de dar o joinha ai. E se vocês não são inscritos né pessoal, se inscreve no canal ai. Pra ficar ligado de tudo. Eu vou indo nessa então. Sobro no bar. Falou! Tchau! 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 Tchau!